Sandrinha, investir em bancos grandes a longo prazo ainda é uma ótima escolha? Eu acho que nunca, se você está falando desse momento, eu acho que a gente tem coisa melhor, certo? A gente começa a ver o quê? Um cenário de inflexão do macro, eu sinto muito ficar repetindo isso, mas vocês têm que gravar isso aí. A gente começa a ver o quê? Um cenário de inflexão do macro, onde a gente está ali meio que na tampa dos juros, a pressão inflacionária reduzindo há bastante tempo e agora começando a mostrar, de fato, consistência naquela redução. De modo que a gente tem um cenário de possível redução dos juros para frente. Porque para banco, alguns bancos ali como o Bradias, o Santander, vão se beneficiar no sentido de reduzir a pressão em inadimplência, mas, por exemplo, para o Banco do Brasil, que está no portfólio, não é propriamente uma grande vantagem ou desvantagem, certo? Ele continua operando muito bem e vai continuar com o lucro crescendo, evolução da operação, talvez um pouco mais agressiva em crédito, dado que a gente deve ter uma demanda maior e a capacidade de ofertar mais sem tanto risco com os juros baixando, mas não é propriamente o que mais se beneficia. O que mais se beneficia desse tipo de cenário são justamente operações ou muito alavancadas, ou operações que se beneficiam demais da redução dos juros. Varejo é operação que tem feito investimento muito grande, por aí vai, certo? Então, não acho que... Não é que é um mau investimento, certo? A gente tem Banco do Brasil no portfólio, eu tenho Banco do Brasil forte para alguns clientes, overexposed, que significa dizer exposto além do que o normal. Então, uma posição que eu peguei, porque estava muito de graça e tinha bastante capital para alocar, e ali era um lugar muito seguro. Mas, assim, se você olhar o horizonte, por que a gente começou a sangrar Banco do Brasil? Porque o horizonte mostra operações com maior potencial de rendimento, justamente as que estão em situação nesse momento mais apertado, que tem muito a soltar de preço e por conseguinte valorização, certo? Então, vejo como problemático a alocação em banco? Não vejo, especialmente Banco do Brasil, ali muito seguro, muito tranquilo. É a melhor opção quando eu penso a alocação do portfólio? É? Quando eu penso custo de oportunidade, meu real é melhor alocado aqui, ou melhor alocado em outra opção? Então, eu acho que é o momento justamente de começar a levemente trocar a posição de banco de grande porte. Banco de grande porte vale a pena diferenciar, tá? Quando eu falo banco de grande porte, eu não estou falando de bancos estilo XP, BR Partners, Banco BTG Pactual, porque aquilo ali é o tipo de banco que, sim, tem uma participação XP e o BTG Pactual, especialmente o BTG+, ainda, tem uma participação mais ou menos, um pedaço ali mais ou menos parecido com banco comum, convencional, mas não acho que são comparáveis. Então, posições como BR Partners, XP, que era modal, agora é XP, está no portfólio, Banco Pan, que é um outro banco que não é de grande porte, é muito mais agressivo, muito mais vinculado à baixa renda, esse tipo de posição ainda vejo um espaço considerável agressivo para crescimento, especialmente com redução de juros, certo? Você tem uma demanda mais agressiva por renda variável que vai ajudar XP e BR Partners, especialmente se eu começar a ter mais demanda por IPO, por debênture, a gente está vendo várias emissões agora, por exemplo, está vendo vários follow-ons agora, por exemplo, está começando a haver estímulo para IPO, isso tudo auxilia na operação, em operações como o BTG Pactual, como braços ali de brancos grande porte, mas são braços, não são tão relevantes, certo? Mas operações como BR Partners, BTG Pactual, se aproveitam muito disso. Redução de juros vai ajudar bastante na evolução da carteira de crédito e a operação como um todo do Banco Pan, certo? Você começa a ter mais demanda por crédito de veículo, de compra de veículo, financiamento de veículo, e por aí vai, certo? Consignado e blá, blá, blá. Então, esse tipo de operação não. Mas quando você fala bancos grandes, o clássico, basicamente, Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Itaú, eu vejo o momento de paulatinamente, ainda tem espaço para ir, mas eu vejo o momento de paulatinamente ir substituindo aquele tipo de operação por operações que têm um espaço mais agressivo para caminhar, que estão mais com dente, mostrando o dente e, de fato, rosnando, certo? Então, não acho que agora é o momento de alocar lá, acho que agora é o momento de quem alocou lá, na época que a gente comentou aqui no canal, e justamente reduzindo o posicionamento e realocando, que é o que a gente tem feito. Edux, hoje, entrada. Semana passada, dobrada de posição em Pets. CSD, Cruzeiro do Sul, Declaracional, Azul. Todas as operações estão com preço bem deprimido e tem um espaço violento para recuperação, certo? Esse tipo de alocação é que eu vejo como mais interessante nesse momento. Espero ter sido claro, Sandrinho. Manassés, Bradesco, BBDC4. Seria uma boa opção de substituir Banco do Brasil? Então, não sei se eu tenho interesse em substituir Banco do Brasil por outro banco de grande porte. Eu não vejo como problemático. Eles têm ali uma questão para resolver com relação à inadimplência, que vai levar um pouco mais de tempo. Você tem que limpar a carteira de crédito, como comentado na análise que está no canal. Não acho que é um problema, mas não acho que é a coisa mais positiva do mundo. Eu não sei o quanto evoluiu o preço até agora, mas se a evolução de preço começou a casar com a evolução de preço do Banco do Brasil, já não me traz nenhum interesse. Eu tenho interesse em tirar do Banco do Brasil, sangrar o Banco do Brasil, desculpa, gente, sangrar o Banco do Brasil e colocar em outras operações que tem a dar. Não acho que Banco de Grande Porte é o que mais tem a dar. Acho que tem alguma coisa ali para dar ainda, que é o caso do Banco do Brasil. Acho que o Bradesco deve ter um desconto a mais, mas aquele desconto é cabido, porque tem algo a resolver ali dentro, tanto no Bradesco quanto no Santander. De modo que é problemático. Não acho que é problemático. Está colocado na análise lá. Não vejo como problema. Mas é onde eu vejo o capital mais bem alocado. Nesse momento não é. Tanto é que o meu dinheiro está indo em outras operações. E aí ele continua. Será que dos grandes bancos foi o que ainda não voltou aos níveis pré-pandemia? A operação não voltou aos níveis pré-pandemia. É esse o lance. Você olha o Banco do Brasil, eu comento isso toda análise. Você olha o Banco do Brasil, você olha o Itaú, você vê estabilidade agressiva na dimplência, a seriedade, a capacidade que eles têm de modelagem de crédito, de segurar a operação, manter crescimento de ganho. Quando você olha para o Bradesco e olha para o Santander, você não vê esse mesmo tipo de operação. É esse o lance. Qual é o lance? Quando eu olho ali, Cruzeiro do Sul Educacional, Cogna não dá, porque Cogna de fato tem uma revolução ali sendo feita. Mas quando eu olho Cruzeiro do Sul Educacional e Edux, eu vejo operações que estão rondando super bem. Níveis casados, ou melhores em alguns casos ali. No caso da Cruzeiro do Sul, melhor do que pré-pandemia. Pré-pandemia não dá para dizer, bom, até dá para dizer, mas do que na abertura de IPO. Mas assim, você tem uma evolução, a operação rodando super bem e o preço não acompanhou. No caso do Bradesco e no caso do Santander, não é bem assim a história. Você tem coisas ali para serem consertadas. Você tem que lidar com inadimplência, por exemplo, que é um negócio que tem afetado o resultado negativamente. E limpar a carteira de crédito, não limpa da noite para o dia. Você tem que esperar o ciclo daquilo ali correr naturalmente, que é o que é comentado nas análises. Então, eu não tenho a necessidade de ter uma instituição financeira de grande porte no portfólio. Vocês vão ver isso daqui a pouco. Eventualmente, o Banco do Brasil vai ser todo sangrado para fora. A hora que for todo sangrado, eu não sinto aquele vazio dentro de mim, no meu peito, dizendo, ah, eu preciso de um banco. Eu não preciso de um banco. E outras, as operações financeiras que vão estar ali, Banco PAN, BR Partners, não existe respeito. É porque faz sentido. Eventualmente, é possível que a gente chegue num momento onde não tenha nenhuma instituição financeira no portfólio. E não é um problema. Para mim, é zero de problema. Certo? Se eventualmente não fizer sentido, não faz sentido e ponto. Eu não vejo a necessidade de substituir um pelo outro ou de ter que ter um banco no portfólio. Espero ter sido claro. Espero ter sido claro.